Saia, lente, pente, pra trocar, pra trocar Mete, macho e sobe o muro pra trocar, pra trocar Tenta na rádio e colete pra trocar, pra trocar Agora a cidade é nossa, caralho, tá ligado? Uou, 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 uou Vou ter que bater no GB, na zima ele se entrega Só não entendi porque cê vê o cu cosplay do Falcão do brega Você é o DJ, é o DJ GBR, eu conto com aceito, nem espero que o DJ GBR Só que aqui eu sigo te espancando, é hoje o que MC Kawan assalda a casa do coreano Aê, uou, 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 uou E agora na batida mato o MC Sapão Uou, 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 uou Militaryo aparece até o Luan estilizado Cê tá me tirando, cê vai passar mal Porque batalha com você, é só oi, tchau Nú adianta, cê não ganha aqui nessa etapa Pode cantar seus breggs que não é Falcão do brega, é só o do rapa E, amigo, cê não consegue ganhar Tá com o Sabinho, o Sapão, então vai passar o pão pra lá Ah, cê acha que cê é fã? É rapa, ganha, espera sentado lá em um domingo de manhã Toda vez assim você vai ganhar Sabe o que você vai perder é o rap É o lado B e o lado A É o sapão, eu fico puto Agora que eu mato o gama-punta do Naruto É o gama-punta do Naruto, eu sou asteca É treinado pelo jirai e não come uma perereca É treinado pelo jirai e não come perereca Mas quer o gama-punta do Naruto que não é chegada em xereca O que tá falando aí é você Ô gama-punta do Naruto, volta pro seu anime na TV Não consegue então agora, não faro Essa aqui é uma novela mexicana, faz ima pra chica, amaro Amigo, então agora eu não faro Porque meu preço te deixa em coma, te acamaro Porra, porra aí rapaziada Jando pra votação direta, sai por hora de rima Por ordem de rima, quem gostou mais das imas de Apoly Big Mike faz barulho Quem gostou mais das imas de GB e Moto faz barulho GB e Moto 1x0 certo Caralho, você gastou Gastou a longa Demorou, eu começo Apoly Big Mike, Moto e GB, o que vocês querem ver? Sangue! Apoly Big Mike, o Moto e o GB, o que vocês querem ver? Sangue! Não adianta cê falar de rapaí, seu delinquente Que eu tô no meu lado B, rima no meio de um mar de gente E cê não consegue, eu tô ao fim É o rapaí, pra quem tem fé, rima improvisada não tem fim A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego O sossego dá pra frente, dá pra ver que tá com medo Aê, aê, aê Eu achei que cê era chegado no Naruto da aldeia Mas que esse papo de vídeo é só no charuto de veia Agora eu vou te gastar que a sua ideia foi muito feia Cê tá guardando quinte reais num burguetim do racista peraí Mas como cê gante, tá ligado tudo, é que cê vai ficar elegante Cê acha que esse papo aqui, você tá rico O charuto é cubano, no caso o mota tá embargando o seu botico Falou de sapo e de pereré que eu vou até amanhã Mas cê é virgem, tá cheio de pornô na sua memória rã É charuto de carne não, agora eu te mato em falso horroroso E você é anatomia, curte o músculo sem osso Continuarem a rima de improviso que eu vim pra apresentar É anatomia que curte o músculo sem osso E você é gordinho que curte o morango com o pescoço Acabou! 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 Falcão do brega, eu sei que é o mota que arranca suas pregas Cê já era, cê não faz zima boa, eu te mato que cê não é fera E aí rapaziada, antes de ter o terceiro vai ter que fazer uma votação aqui, certo? Cês querem os dois ou um só? Os dois! Os dois! Os dois ou um só? Os dois ou um só? Os dois ou um só? Aê, aê, aê! Acabou com esse barulho! Faz barulho pra quem quer os dois? Uooooooow! Faz barulho pra quem quer um só? Uooooooow! Certo? É, os quatro. Os dois da dupla. Temos dois que quer dar a lauro. Ih, bai, nossa. Ah, tá bonito, eh? AAAAAAAAAAAHHHHH!!! É, corre, corre! Aê! Só bota, não! Onde? Bota aí! Alí, ó... Bota aí, né? Isso é barulho no zirak Vem! UoO! UoO! UO! UO! É, não, tem que... É, doa assim, mas é? Quatro vezes... Uma dispara... Faz a poo! Vem! Olha o FLEE! Mata esse cara do TRICK! Mata esse cara no track, faz a boca, olha o flash, mata esse cara no track, mata esse cara no track, yeah, mata o mota, idiota, só não pisar no meu boot, depois que conhecer o morango com o pescoço visita até mais hortifruti, tá viciado em fazer dieta, sem maldade nesta liga do truta, que a cima que cê faz aqui nunca aqui é completa, faz a boca, faz a boca, olha o flash, Big Mike foi pro nacional e ainda não pegou nenhuma mulher, tá ligado o pico, só faz que trampar no hortifruti, qual que foi, eu perdi o nacional mas qual que é o problema, esse cara rimando do ataque do coração, então faz a ponte de safena, você vai ter uma parada cardíaca, e as minas que cê pega, é só virtual ou química. Volta pro vereão, você era bom, passou a rima, agora o mota se vira, não adianta, você é um dragão, não é ponte de saber, não é ponte de safira. Safira, sai fora daqui, porque sem maldade você vai pra puta que pariu, quer falar que ele não pega nenhuma mina, você é o peixe, é o quadrepar mais falido do Brasil. Esse cara, aqui é um cara que na hora que vai rimar é algo complexo, sabe como que ele perdeu a virgindade no rabi, no rabu, asterisco sexo. O cara nem jogava essa merda, tá ligado que agora é sentido, como cê quer me gastar, cala a boca ô zizal do Corinthians, aê. Cê vai perder? Esse daqui é o Ethan Grassi, que não tem graça pode vir. Aê, malandro pode falar que eu sou tipo Kung Kong subindo no impari, cê fala até de safira, só que cê se chamou de dragão e quando eu rimo sai fire, pô, você tá entendendo? Na verdade você só sai bafo, porque eu ouvi você rimando truto, é tipo dragão quando tem filho, já encheu o saco. Cê falou de rabo motel, faz minha rima então agora que é um nabo você quer. Fazendo então agora meu mano, porque na rima então agora eu digo pois é. Não adianta fazendo minha rima então agora que eu faço um verso que eu trago e o título estadual dos dois, eu sei que ele botou no hotel, rabo. A Erika do Regional botou no teu e empurrou no seu popô. Sem maldade você acha que essas ideias que você fez aqui apavorou. Eu sei que lá no Regional foi a Erika mesmo que te jantou, mas só falou de dragão. O Mota te comeu, acho que esse dragão aqui te incomodou. A Erika ganhou do Mota, meu truto tá rimando, aqui tá tudo bem. O mesmo Regional com meu truto aqui cê batalhou com a Erika e perdeu também. Eu tava lá pra comprovar seu cuzão, cê perdeu pro Dudu e no final das contas cê só ficou na frustração. Eu tava lá pra comprovar, peraí, 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 peraí. Só que ele tava lá pra rimar, cê comprovou mesmo porque você tava pra assistir. Eita, amor! Nossa! Bala de caramelo! Esse aqui com certeza gozou na sua cara, ele falou, nossa, na sua caramelo. Eita, amor! Meu Deus! Cara, tá cansado! Tem maldade hoje, eu vou te matar, mas não te perderam, mas avança, Arul! Caralho, cura, perderam! Só que rimando aqui a outra cê sabe que você é bacalha. Eu casei, chamei uns caras pra beber e o cara saiu do porta-mala do CBB, no caso, japonês. Tá ligado por que você é freguês? Por isso agora meu truto tá rimando, cala só a boca que é minha vez. Cê casou e chamou pra beber, mas lembra do filme, se beber não quase. Mas, esse cara aqui é diferente, se beber não quase. Tá ligado, mano! Ei, ei! Isso que cê fez, por isso nem é necessário te dizer. Por isso que eu falo na batalha, por isso que cê tenta vir desmerecer. Não consegue, mano, agora eu faço minha rima, ela é muito plena. Não adianta, eu sou mais brasileiro, porque eu sei que seu passado te condena. Não adianta, meu mano, faço minha rima, agora não me mordo. Tipo aquele meme, é engraçado porque ele é gordo. Ei, muito barulho com essa batalha, sem vontade. Bravo, meu engraçado, mano. Vamo puxar a votação, certo rapaziada, pra descer o campeão dessa noite. Por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas de Apoli, Big Mike faz barulho. Diferentemente, quem gostou mais das imãs de moto e GB faz barulho. A Poli e o Big Mike são os campeões de Big Mike.